Olá, meu amigo, minha amiga, você que tá aí nesse carnaval, como é que é o carnaval de concurseiro? É assim, com a bunda sentada e estudando, assistindo as videoaulas, lendo material, fazendo questões e arrebentando, beleza? É isso aí, estamos aqui, vale concurso chegando pra você com aulas atualizadas e é lógico que aqui no canal do YouTube é uma aula grátis pra você, onde eu vou me empenhar ao máximo em te passar o conteúdo de direito penal. Sou professor Vônio Suez, prazer você que não me conhece e vamos arrebentar agora em direito penal. Olha só, gente, lembra disso aí, um dia que você deixa de estudar, você não recupera ele mais, não tem jeito, não tem jeito, nem que você fale assim, ah, eu vou ficar a madrugada toda, eu vou compensar, não existe compensação. Tempo perdido é tempo reperdido, é pronto. A única coisa que você pode fazer é mudar de atitude, então não tem jeito não, toma vergonha na cara, põe na cabeça que você tem que estudar, tem que mudar de vida, não é não? Então, meu filho, sem sacrifício não há vitória. Não adianta você ficar sentado aí que você acha que as coisas vão chegar até você. Não, não é a aprovação que chega até você, é você que consegue a aprovação e chega até ela, beleza? Então faça por onde, faça valer e venha conosco, equipe aqui do Vale Concurso, nós estamos prontos para estar te atendendo e é lógico, professores qualificados. Então vamos lá, direito penal, vou colocar aqui meu Instagram, arroba, vou nesse mês, caso você queira mandar alguma coisa para mim, uma questão, alguma dúvida. Direito penal, hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre lei penal no tempo, isso aqui é bastante cobrado, lei penal no tempo, tá bom? Beleza? Muito cuidado com isso aí, a lei penal no tempo, você vai estudar a aplicação da lei penal do artigo 1 até o artigo 12 do Código Penal, onde você vai falar sobre lei. A lei penal, gente, é toda legislação que vem tratar de matéria penal, criminal, correto? Ou seja, penal, você tem o Código Penal, você tem a Lei Maria da Pen, você tem o ECA, você tem a Lei de Drogas, Estatuto de Desarmamento e assim vai, a Lei de Abuso de Autoridade, Lei de Tortura, Crimes de Drogas, várias leis penal. Então, o que acontece quando você tem uma lei penal e essa lei muda com o tempo? Como é que se dá a aplicação dela? É isso que muita gente confunde, mas antes de mais nada, você tem que lembrar que o artigo 1º, ele vem trazendo para você que não há crime, vamos lá, não há crime, sem, deixa eu colocar aqui até de vermelho, ó, lei anterior, nem pena, e aí deixa eu, era para eu ter que colocar de vermelho, né? Pena sem prévia cominação, beleza? Olha aí, então vamos lá, você tem aí o crime de homicídio no artigo 121, matar alguém, você tem lá, matar alguém, tá? A pena dele é de reclusão de 6 a 20 anos, é isso mesmo, se você matar alguém, homicídio simples, tá bom? Perceba então que você tem aqui o crime de homicídio, matar alguém, a pena de reclusão de 6 a 20 anos, e é lógico que todo mundo que mata uma pessoa, mata alguém, alguém é pessoa nascida de mulher, tá bom? E o homicídio ele protege a vida extrauterina, ou seja, se você mata um bebê, né, um feto dentro da barriga da mãe, não é homicídio, e sim aborto, beleza? Então é lógico que aqui no nosso curso a gente estuda tudo isso, beleza? Se você quer aprender mesmo direito penal na parte especial dos crimes, é comigo mesmo, você vai aprender tudo o que você precisa para a sua prova, beleza? Então olha só, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos, beleza? E para quem está precisando estudar, olha só, então você tem o crime de homicídio, logo ele está o quê? Em vigor, é o que nós chamamos. O que chama de vigor, gente? Vigor ele vem de vigência, é aquilo que está em atividade, olha só, atividade. Presta atenção nisso aqui para você chegar no raciocínio quando a gente começar a complicar as coisas, você não se perder. Então perceba só, vigência, vigor é aquilo que está em atividade, então você tem o artigo 121, se eu matar uma pessoa hoje, o que nós temos? Crime de homicídio, a pessoa morreu, artigo 121, eu vou ser indiciado por homicídio e aí vou ser processado e vou ter uma sentença penal condenatória. Porém, a gente sabe que no Brasil demora muito para as coisas acontecerem, isso aí, né? Salvo nesses casos em que a mídia é muito em cima, rapidinho as coisas andam. Mas, voltando aqui para você ver, olha só, eu não posso falar em crime sem que eu tenha uma lei anterior. Esse princípio aqui do artigo 1º, ele vem falar para você do princípio da legalidade, onde você tem aqui a legalidade e a anterioridade, ou seja, anterioridade. Você tem que ter uma lei, lei, e aí cuidado que na prova vem para você decreto, né? Por exemplo, o Bolsonaro, ele não pode fazer um decreto lá hoje falando que aquilo é crime. Não, tem que ser lei. Lei passa pelo Congresso, tem que ter votação, tudo no Senado, na Câmara, e aí aquilo vai ser aprovado e o Bolsonaro então vai lá e sanciona. Pronto, isso é lei, essa lei tem que ser anterior. Logo, por exemplo, se uma lei saiu, vamos lá, saiu agora no Carnaval, dia 25, né? No Carnaval, sei lá, vamos colocar no dia 25, né? Por exemplo, de fevereiro. Essa lei só passa a ter vigência agora, atividade. Ela só vai aplicar aos fatos que ocorrerem daqui para frente. Agora, se você praticar um fato que ela veio trazendo, né? Antes dela, ela não pode o quê? Retroagir. Presta atenção nisso aqui. Por quê? Eu não posso falar em crime sem lei anterior, nem pena sem prévia, combinação. Eu tenho que ter o crime e a pena dele, beleza? Então, presta atenção nisso aqui. Eu não posso ter, eu não posso ter a punição, não posso ser condenado por um crime, não posso ser processado por um crime que não tenha lei. E essa lei tem que ser anterior à prática desse fato. Como assim, professor? Oh, meu Deus, vamos lá, vamos entender isso aqui. Imagina que esse crime de homicídio só surgisse no ano de 2010. Pronto. Você matou alguém no ano de 2009. A lei penal, ela não pode o quê? Retroagir. Essa é a regra dela. Isso que você tem que pôr na cabeça, ela não pode retroagir. Só que, presta atenção agora, anota isso aí. A lei penal não retroage. Salvou, salvou, deixa eu pôr aqui bem grandão, ó. Salvou. Se ela for mais benéfica. Se ela for benéfica, beleza? Se ela for benéfica. Então, se for uma lei penal benéfica, ela pode sim ser retroativa. E aí, meu amigo, é aqui que muita gente tem dificuldade em entender. Eu sempre terei a aplicação da lei mais benéfica. Vamos colocar um exemplo então. Vamos lá. Presta atenção. Agora você vai entender na prática como é que fica isso aqui. Olha só. Vamos lá. Presta atenção aqui. Imagina que em 2010, você foi lá, praticou um crime. Vamos colocar aqui o homicídio. Vamos colocar que você matou alguém. 2010, você matou. Pronto. Você está sendo processado. Em 2015, o que que acontece? Surge uma lei, vamos colocar aqui que aqui é a lei A, que estava em vigor, você matou, você foi processado. E aí a pena do homicídio simples não é de 6 a 20 anos? Pronto. Aí eu te falo o seguinte. Surge uma lei em 2015, uma lei B, alterando o crime de homicídio e colocando a pena dele agora de reclusão de 10 a 30 anos. Aí eu te pergunto, qual lei é pior? Você ser processado na lei A ou na lei B? Você vai falar para mim que é a lei B, correto. Então essa lei, ela é o que? Pior. Ela é o que? Maléfica. Logo, eu posso falar para você que o juiz, na hora da sentença, vamos colocar aqui que a sentença se deu aqui mesmo, a sentença, tá? Sentença e aqui o fato. O juiz, na hora da sentença, qual lei que ele vai usar? A A ou a lei B? Presta atenção aí, tem que usar a mais benéfica, que é a lei A, tá bom? Beleza? Então cuidado com isso aí. Agora, e se for ao contrário? A lei B, ela não aumentou a pena, ela diminuiu a pena. A pena para o homicídio ficou de 4 a 10 anos. Qual pena que o juiz vai utilizar? Essa ou essa? A lei B, porque ela é mais benéfica. Aí que a gente vai entender a retroatividade. O que que acontece? Eu não te falei que a regra não é a lei que está em vigor, em vigência, em atividade? Qual lei que estava em vigor? A lei A, na época do fato. Só que olha a doideira, o juiz vai lá e vai pôr na sentença, como se ele estivesse criando outra linha do tempo e ele falasse assim, olha, em 2010, o fulano matou uma pessoa. Só que ele vai colocar aqui a lei B que estava vigente, porque ela é mais benéfica. Então esse fato dela, a lei B em 2015, ela voltar para 2010, isso a gente chama de retroatividade, tá bom? Então a regra é o juiz aplicar a lei que está vigente. Então como ele fez o que? Uma ficção jurídica, ele criou uma linha do tempo alternativa, porque ele pode fazer isso, que ele é o juiz, ele então foi lá e processou você com a lei B por ser mais benéfica. Ele pega ela e retorna ao passado. Isso se chama retroatividade. O que que aconteceu no Brasil aí? A gente tem muita coisa assim, aconteceu o que? Em 2005, até 2005, o adultério era crime. Talvez você nem sabia, mas sim, se você praticasse adultério, imagina hoje, né? Ia ter muita prisão. Se você praticasse adultério, era crime. Estava no artigo 240 do Código Penal. O que que nós tivemos? Em 2005 mesmo, teve uma lei que revogou, falou assim, olha, o adultério não é mais crime. O que que aconteceu pra quem estava respondendo por adultério? A pessoa estava respondendo em processo por adultério, ela estava lá, talvez até cumprindo pena por adultério. E aí, o que que aconteceu com essa pessoa? A lei que veio revogar, ela não é mais benéfica? Ela não fala que aquilo ali deixou de ser crime? Ela aboliu aquele crime, que a gente chama de abolício, crimes. Então, se ela é mais benéfica, ela vai o quê? Voltar ao passado, ela vai retroagir. Aí, aquela pessoa que estava sendo processada, acabou pra ela. Ela é como se ela nunca tivesse praticado o crime. E aí, acabou. Ela vai extinguir a punibilidade daquela pessoa. E o processo vai acabar, ela não vai responder por nada. Alcança todo mundo dali pra trás. Mas e se tivesse piorado a pena do adultério? Aí, não voltava, porque ela é mais grave. Ela só vai aplicar pra quem praticasse o adultério dali pra frente. Deu pra entender isso? Beleza, deu pra entender? Aí, a gente entra na outra questão, que é o seguinte. Vamos lá. Como eu falei no primeiro exemplo. Deixa eu voltar o primeiro exemplo, que eu tinha falado que a lei A veio e colocou aqui, olha. A lei B, quer dizer, né? Ela aumentou a pena pro domicídio de 10 a 30 anos. E se matou em 2010. Qual vai ser a lei que o juiz vai utilizar? Você já sabe, é a mais benéfica, não é? Então, você tem o quê? A lei A utilizada. Logo, quando o juiz for dar a sentença aqui, ele vai utilizar a lei A, só que a lei A foi revogada pela lei B. E aí, o que que ele faz? Ele vai criar a linha do tempo de novo. E vai falar que vai ser aplicada, a ficção jurídica vai ser aplicada a lei A. E aí, esse fenômeno dele utilizar essa lei aqui pra frente, olha só. Pra trás é retroatividade. De volta pro futuro. Você já viu aquele filme, né? Retroatividade. Volta pro passado, né? Agora, se você pegar essa lei e ir pra frente, chama ultraatividade. Retroatividade. Anota isso. Professor, não tô entendendo nada, você não tá sabendo da aula. Não, eu sei o que que eu tô fazendo e é isso e eu sei que esse tema é difícil de entender. Pra mim, já tá de boa, não tem dificuldade. Eu tô tentando colocar na sua cabeça o seguinte. Se a lei benéfica tá atrás e aí eu uso ela lá na frente, eu tenho a ultraatividade. Agora, se a lei benéfica tá aqui e eu tenho que voltar ela pro passado, é retroatividade. Pronto. Você não assiste aí, Globo Repórter, lá, que ele é retrospectiva. Pois então, aquilo que volta ao passado. Então, quando eu tenho que aplicar a lei mais benéfica no código penal, no direito penal em si, se ela volta pro passado, é retroatividade. Agora, se a lei mais benéfica tá no passado e eu tenho que pegar ela, se ela tava ali na época dos fatos, ela é mais benéfica, eu vou fazer o quê? Pegar ela e isso chama ultraatividade. Tá dando pra entender, gente? Não tem dificuldade nisso e aí você vai cobrar na sua prova, tá bom? Então, é lógico que nós temos as exceções à regra, que é no caso da lei temporária, excepcional. Isso aí a gente estuda no curso, você vê comigo. Você tem também no caso dos crimes permanentes e crime continuado, onde vai aplicar a lei mais grave, né? Se ele acontecer na constância do crime, tá bom? Isso aí são exceções. Por exemplo, vamos imaginar que você sequestra alguém. É, você sequestrou sua namorada ou seu namorado porque você não queria que... Se sequestro, ponto. Você tava com ciúme dele ou com raiva dele. Então, vamos imaginar que você sequestrou ele do dia 10 ao dia 30, você manteve ele em sequestro ou cárcere privado, né? Pra ele aprender de uma vez a fazer as coisas que você quer. Então, você tem 20 dias de sequestro ou cárcere privado, beleza? Imagina só que a pena pro sequestro, né? No dia que você sequestrou ele, no dia que você sequestrou ele, a pena do sequestro era... Vamos colocar reclusão aqui, eu não sei agora a pena do sequestro qual que é, depois tem que olhar. Vamos colocar que ela é de 1 a 5 anos, pronto. Só que, quando tava aqui no vigésimo dia, né? No vigésimo dia que já tinha 10 dias que você tinha sequestrado seu namorado ou a sua namorada, 10 dias, surge uma nova lei alterando a pena do sequestro. E aí, a pena do sequestro aumentou pra, vamos colocar aqui, 3 a 8 anos. Presta atenção. Quando o sequestro acabar, cessou aqui a permanência, ele é um crime permanente, porque no dia em que você sequestrou ele e consumou. E aí, o que que acontece? Olha só, todo esse período ele está em permanência, em consumação, tá bom? Ele é um crime, então, permanente. Logo, se eu tenho uma lei mais grave, mais grave, presta atenção, que entrou em vigor durante o crime permanente, no caso aqui o sequestro, ela vai ser aplicada, mesmo que essa lei aqui seja mais benéfica. Essa é a regra, súmula 710 do STF, e isso cobre em prova e muita gente não consegue entender. Viu como é que é fácil? Então, se eu tiver aí essa lei mais grave em vigor, entrando em vigor durante o crime, eu vou ter a aplicação dela. Aí, quando acabar aqui o crime, você for processada, o juiz vai utilizar essa lei, e não essa, mesmo que essa seja mais benéfica. Tá bom? Cuidado, isso é uma das exceções que você estuda comigo no curso. Então, se você está gostando dessa aula, comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, e é lógico, eu tenho uma super promoção para te falar aqui. A gente aí, aproveitando e sabendo como que estudar não é fácil, gente, não é fácil estudar, é cansativo. Se fosse fácil, todo mundo estudava, todo mundo passava, mas não é, porque você tem que ter estratégia, tem que ter um estudo de qualidade. E a gente pensando nisso, opa, não, vamos ajudar o pessoal. Vamos aqui, colocar um cupom, olha só, carnavale30. Por que que tem 30 aqui? Porque são 30% de desconto, é muita coisa, é quase a metade. Então, é 30% de desconto. Quais cursos? Deixa eu escrever aqui, ó. Todos, todos os cursos, todos. E tem cursos para polícia militar, polícia civil, você tem curso para guarda municipal, matéria isolada, se você quiser estudar, por exemplo, só português. Você é ruim de português, né? A maioria, segundo as pesquisas, 40% das reprovações em concurso é por causa da língua portuguesa. Você tem aqui a professora Angélia, que vai te ensinar tudo em língua portuguesa. Isso mesmo. Você vai ter um bom desempenho em português. Você pode estudar só isolado com ela. Ou então, redação. Você é ruim de redação? Pois é, né? Todo mundo, ninguém nasce sabendo. Então, até você aprender, é bom, faça o curso lá separado de redação. Nós temos aí também. Só acessar aqui na descrição, tem o site aí. Você pode entrar lá e aproveitar, beleza? E é lógico que você tem o penalzão aqui comigo. E a gente viu aqui um pouco de aplicação da lei penal no tempo. Agora, para a gente ir finalizando a nossa aula, eu queria falar para você só sobre o seguinte. O artigo 4º do Código Penal, ele fala para a gente sobre o tempo do crime. Ele fala que o tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Por que é ação ou omissão, professor? Quando a gente estuda lá a teoria geral do crime, a conduta sua pode ser tanto por ação como omitir. É, exatamente. Você pode praticar um crime por ação ou por omissão. Como assim? Você pode matar, que é a ação de matar, ou você também pode omitir socorro. É, imagina lá, a pessoa está se afogando, é só você dar a mão, puxar ela, ou tirar a pessoa ali que está no acidente. Você podia fazer isso, você não fez, ou omissão. Omissão. Então, qual que é o momento do crime? Para falar assim, lá no inquérito, quando você tem uma ação penal, vai falar lá, o crime aconteceu no dia tal, na hora tal. É o que? No momento em que ocorreu a ação ou omissão. Então, se você der um tirão no cara lá, meio dia, o tempo do crime é esse. Mas e se você der um tiro nele e ele não morreu? Só que ele foi morrer três dias depois. Qual que é o tempo do crime? É o dia que você deu o tiro. É, gente. Adotamos, então, a teoria da atividade. Beleza? Teoria da atividade. Logo, eu vou ter um momento do crime como aqui. Mesmo que o cara morre uma semana depois, três dias depois, não é o momento do resultado. Não, corta isso. Não é o momento do resultado. É o momento da ação ou da omissão. Que nós adotamos, então, a teoria da atividade. Está vendo? Porque é o momento da atividade, seja ação, seja omissão. Não importa, você bateu na pessoa ali, ela foi lá, morreu vários dias depois. Não, o tempo do crime é esse. Não importa qual é o outro, beleza? Então, cuidado com isso aí, não erra, por favor. E qualquer coisa, você pode me mandar lá no Instagram ou deixar no comentário o que você achou da aula, o que você quer que eu fale aqui, se você tem dificuldade. É lógico que a gente viu só uma pontinha das coisas, só um pouco de lei penal no tempo, mas é lógico, foi um conteúdo excelente, muita coisa que a gente viu e essa aula totalmente gratuita para você. E é isso aí. Preocupamos com você, preocupamos com a sua aprovação e estamos aqui para fazer a diferença, beleza? Gente, um grande abraço, eu aguardo você com seus questionamentos ou o que seja. No meu Instagram, eu estou sempre postando dicas, questões e disponibilizando alguns materiais para os alunos, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho